Música Por que? Se eu quero o teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei desprezo Você quer pensar Mas foi sozinha É o teu nome que eu sou Meu Eu só sei dizer Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo As coisas É o teu nome que eu chamo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu só sei dizer Eu te amo 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 Eu te amo